Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Black, black boy no beat Tá se perguntando e agora o que é que vai ser Vindo da miséria esse nego só te faz crer Sempre batalhando procurando algum destaque Mixtape nova cozinhando tipo crack Comecei na quebrada nego sabe Lançando essas tendências que eles ouvem Comecei na quebrada nego sabe Lançando essas tendências que eles ouvem Um milhão de flows matando rappers do seu cypher Faca na cadeira tão na mira de um sniper Danos na sua mente faturando um plano master Black boy no beat assassinando nessa master Inaugurando casa nova tipo conde Pensando alto folheando essa form Só se dá conta quando a conta corresponde Faz tanto tempo que eu não recebo ordem Vindo de um jejum pro filézinho mignon Não evito bife igual meu mano rincon Viva o que eu vivo vou te dar visão É disso que eu preciso pra alcançar a missão Tá se perguntando e agora o que é que vai ser Vindo da miséria esse nego só te faz crer Sempre batalhando procurando algum destaque Mixtape nova cozinhando tipo crack Comecei na quebrada nego sabe Lançando essas tendências que eles ouvem Comecei na quebrada nego sabe Lançando essas tendências que eles ouvem Vindo da quebrada indo pra ter errado nunca Grana no meu bolso respondendo sua pergunta Vindo da miséria trabalhando como nunca Todos inimigos tão rezando de mão juntas Vivências que eu trago dando um trago do bom Colei na sua cidade fiz um estrago do bom Tão mal acostumado sigo brabo no dom Sem medo de morrer disparo a draco no som Loucos entre hienas e abutres Vencendo custe o que custe Só mais um problema não se assuste Bem-vindo aos novos ajustes Tá se perguntando e agora o que é que vai ser Vindo da miséria esse nego só te faz crer Sempre batalhando procurando algum destaque Mixtape nova cozinhando tipo crack Comecei na quebrada nego sabe Lançando essas tendências que eles ouvem Comecei na quebrada nego sabe Lançando essas tendências que eles ouvem Yeah Yeah Whoa Yeah Yeah No Legenda por Sônia Ruberti